Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 4 da disciplina de Enfermagem e Clínica Médica. Nesta unidade aprenderemos sobre conceitos e assistência de enfermagem aos portadores de patologias do sistema otorrinológico, reumatológico, músculo esquelético, oncologia e saúde do idoso. Nós iremos compreender sobre as características clínicas das patologias do sistema otorrinológico do sistema, reumatológico do sistema, músculo esquelético e das patologias em oncologia. Nós vamos conhecer as teorias do envelhecimento, senilidade e legislações, as alterações fisiológicas do idoso e algumas doenças mais comuns no idoso. Também compreenderemos o papel da enfermagem no cuidado com o idoso e o uso dos medicamentos. Se alguns conceitos não ficaram claros, retome o estudo e reveja os temas. Bom, nós ficamos por aqui. Até a próxima e bons estudos!